Aqui estamos para mais alguns minutos de partilha de ideias e propostas e sugestões de leitura a partir dos livros que são enviados para a Sociedade Portuguesa de Autores e que se integram perfeitamente nesta comunicação que surge no âmbito do Programa Autores apresentado por Carlos Mendes na TVI, que é resultado da cooperação, uma cooperação intensa e criativa entre a Sociedade Cooperativa dos Autores Portugueses com 26 mil associados e a TVI. Começo por vos sugerir uma biografia escrita por Pedro Sendalino. Pedro Sendalino, nascido em 1977, é um poeta e ficcionista com obra publicada e que decidiu, em boa hora, escrever uma biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, que foi uma figura central da história política portuguesa de vários séculos e que, junto de Dom José, num reinado contraditório e mais criativo do ponto de vista arquitetónico, das ideias e das instituições, marcou a história portuguesa. De tal maneira que, depois da morte de Dom José, cerca de dois anos depois, ainda se dizia nas ruas, nos mercados, nas zonas populares desta capital reconstruída, de Pombal, que era uma forma da população dizer que Pombal, apesar dos erros e dos excessos que foram cometidos no exercício do seu poder como primeiro-ministro do rei Dom José, fez obra de que as pessoas se recordavam e que admiravam. Este livro, que é um livro profundamente documentado na construção de uma narrativa que é apaixonante para quem gosta da obra de Pombal e da história portuguesa do século XVIII, mas também para quem quer descobrir esta vida e esta obra e o Portugal desse tempo, é um livro cuja leitura se recomenda, porque, para além de tudo o mais, está muito bem escrito, é apelativo e é de um grande rigor quando trata da história e das personagens centrais que a definiram e delas se destacaram merecidamente. Mas temos aqui um belo livro de Nia Gold, A História da Arte em 21 Gatos, é escrito por alguém que ama os gatos e aquilo que os gatos representam esteticamente e até filosoficamente. É um livro que conta a história fundamental da pintura, dos estilos em várias épocas e séculos e o faz com o apelo de imagens magníficas, bem escolhidas e muito bem integradas neste processo narrativo que nos ajuda a conhecer melhor a história da arte e também a presença dos gatos no nosso cotidiano e no cotidiano criativo que é o da invenção e reinvenção das formas e da realidade por parte dos pintores. A minha próxima sugestão vai para um livro que tem a chancela de avogais. É um livro escrito pelo animador de palcos e de filmes e um grande criador da stand-up comedy norte-americana, Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, em 1971, começou a fazer as suas apresentações em palco, as apresentações dos seus momentos de partilha com os espectadores e com o público, um público que foi crescente e que se foi dilatante. E este livro de avogais, que é um livro extenso, é um livro que tem pouco mais de 500 páginas e que se lê com muito gosto, ele reúne por décadas os textos fundamentais que partilhou com o público, que levou ao público e que o transformaram numa figura de referência do humor, da crítica social e também do imaginário coletivo norte-americano. Estão marcado também por um processo como o das eleições presidenciais, que, como sabemos, marcou muito a vida mundial e a vida dos Estados Unidos, penso eu, para as próximas décadas, mas é um livro que se lê bem, com gosto, com prazer e com a descoberta de formas de humor preciso, exato e às vezes destrutivo e de reinvenção profunda da palavra e do sentido do que é dito e do que é partilhado e sentido. Um livro que se lê com gosto e que nos leva, talvez, a gostar mais da stand-up comedy e do humor e da teatralidade criativa que ela encerra. A última sugestão vai para um livro das edições sílabe, um livro intitulado História da Guerra do Peloponese, que tem uma tradução, um estudo militar e introdutório Notas de David Martel e também um estudo introdutório de Luís Lobo Fernandes. É um livro fundamental da história da humanidade e da história da política, contada por historiadores e conhecedores da época e da história clássica, da história da antiguidade clássica. O autor é Tucídides. Este livro tem sido lido ao longo das décadas e dos séculos por leitores exigentes, sobretudo dos leitores da política e da história militar. É um livro que vale a pena reencontrar e ler. Não se esqueçam, História da Guerra do Peloponese, de Tucídides, um livro fundamental da história política e militar, que é sempre bom reencontrar, porque aqui reencontramos o ser humano nos seus grandes combates pela independência, pela soberania e pela afirmação da capacidade militar e política sobre outros povos. Nós estamos a falar, concretamente, das relações entre os povos das cidades gregas e a relação com os persas, que tanto marcou a história da humanidade naquela região do mundo e da Europa e ao longo da história.